Eu não soube ver, eu não soube aceitar a serena porque eu nunca soube dizer adeus ao piano, aos móveis, à dança, ao seu perfume. Você voltou com um outro sorriso, com outro perfume, mas com a mesma luz. E eu te perdi. Te perdi porque eu não soube dizer adeus na hora certa. E só depois de dizer adeus é que... é que a gente sai da escuridão e... e... e deixa a luz entrar novamente. Rafael, não vê como é sem sentido conversar com um retrato? Como você atreve a falar comigo dessa maneira, Cristina? Vamos nos casar amanhã, Rafael. Como acha que me sinto se eu vejo as lágrimas diante do retrato de sua primeira esposa? É humilhante ver que está preso a essa lembrança. Rafael, vamos começar uma nova vida. Não tente competir com ela, Cristina. Você vai perder. Menina, arruma os canapés em círculo. Fica mais bonito. Mas a trava é essa quadrada. E daí? E daí, ô, a senhora sabe tudo? Que quadrada é quadrada e círculo é círculo. Paro de discutir que eu sei mais do que você. Eu sou de família nobre, eu tenho sangue azul. Minha família tem brasão. É, eu sei muito bem como preparar uma bandeja de canapés. Sobe, sobe. Você sabe, é comer canapés, isso sim. Nina, faça do jeito que eu falei. E aí, está me contradizendo, hein? Aqui, ó. Eu sou a patroa, hein? Você é o cozinheiro. Com muito orgulho. Melhor do que você é uma cabecinha de borboleta. Me põe o óleo de onde você joga a bandeja de cabeça. O que é isso? Já estão brigando de novo? Por quê? Por quê? É impossível explicar alguma coisa para a teimosa da sua mãe. Parece uma cabrita de tão teimosa. Você que é um jumento empacado. Oi, Vitório. Por que tanta briga? Amanhã é o casamento do Rafael. Estamos preparando os comes e bebes enquanto atendemos os fregueses. Vontade de botar um sapo dentro do bolo de casamento. Pular na cara da Cristina. Quer acabar com a nossa reputação? Quer nos levar a falência. Mirela, leve a sua mãe para fora da cozinha. Vai, vai, vai. Mas da minha cozinha eu não saio. Mãe, vamos fazer o seguinte. A senhora deixa a Vitória terminar o trabalho dele e depois volta aqui e corrija. Boa ideia. Ouviu bem? Hein? Ouviu bem, cozinheiro? Eu voltarei aqui para fiscalizar. Se não estiver bom, terá que refazer. O que foi que eu vi? Nossa, teimosa. O que foi que eu vi nesse teimoso? Dona Lívia, veja só quem está no caixa. Carito! Você estava tomando conta do dinheiro para o papai. Mas era só o que me faltava. Sai daí! Eu sou o homem da casa. Ou você sai daí, ou eu te boto no forno. Vai me botar mesmo? Mas eu... Eu sou o meu favor. Eu já te vi até posto há muito tempo. Sai daí! Fora! Sai daqui! Sai daqui! Me perdoe, essa criança, sabe? Oh, Mirella. É impressão minha ou você está tristinha? A única que poderia ter ocupado o lugar da Luna na minha vida foi a Serena. Porque ela tem a mesma alma, tem a mesma luz. Mas agora ela está tão distante quanto a própria Luna. Ela também se foi. De uma outra maneira, mas também se foi. E eu? Eu vou me casar com você, Cristina. Mas já disse que não vou me casar na igreja. Porque você não pode receber a mesma bênção que a Luna recebeu. Eu vou me casar com você. Mas é só. Não espere mais de mim.